E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Joseph e nesse vídeo ensinarei vocês a estar mudando o idioma aí no Facebook. Se teu Facebook de repente tá em inglês ou ficou em inglês ou você acabou de comprar um telefone celular, entrou no teu Facebook e a parada tá toda em inglês, então nesse vídeo vou te ensinar a corrigir este pequeno problema. Mas antes queria pedir na humildade pra você se inscrever no nosso canal e queria pedir também pra você tá deixando um like no nosso vídeo. Então vamos lá, vou tá entrando aqui no meu Facebook e como vocês podem ver ele está em inglês. Veja aqui esta mensagem aí, what's your mind? Eu não sei ler em inglês, então ignorem isso. Então pra corrigir isso você vem aqui nos três pontinhos, ok? Desce aqui pra baixo e aqui você vai clicar na opção de language. Porém, se você não ver direto aqui pra esta opção e pra você tá desta forma, então você vai clicar aqui na opção de setting e privacy. Ignorem o meu inglês, ok? Então clicamos nessa opção e aqui vai ter o globinho do lado e a opção language. Então clicamos na opção de language e aqui seleciona o seu idioma, no caso vou selecionar o português, beleza? Ao selecionar o português, veja aqui se corrigiu o problema, se voltou ao normal. Se não tiver voltado, vamos novamente aqui em language, veja aqui que clicamos aqui no português. Então agora nós fechamos aqui o aplicativo, beleza? Ao fechar o aplicativo, você abre novamente o seu aplicativo e verifica aqui que já mudamos aqui o idioma. Porém, se você fez esse processo e mesmo assim o teu Facebook teima, ele quer porque quer ficar em inglês, então você simplesmente busca a opção de configurações no teu telefone celular, busca a opção de aplicativos, clique na opção de aplicativos e espere carregar a lista de aplicativos. Após aparecer a lista de aplicativos, você busca o teu Facebook, seja ele Lite ou não, beleza? Seleciona o teu Facebook, ao selecionar você clica na opção de armazenamento e aqui você clica em limpar dados e em limpar cachê. Porém, fazendo isso, você vai ter que entrar novamente com o teu e-mail ou número de telefone e digitar novamente sua senha. Então fazendo isso, você vai lá, entra no teu WhatsApp, seu Facebook e verifica se o teu Facebook está normal. Caso ele não tenha ficado normal ainda, então você desinstala ele, visita a Play Store e baixa novamente. Se mesmo assim ele teimar em ficar em inglês, então deve ser um bug no aplicativo. Então você espera ser lançada aí alguma correção que é possível que seja sim um bug no aplicativo. Então é isso, eu espero ter ajudado você de alguma forma. E se eu tiver ajudado, peço humildemente que você se inscreva no nosso canal e que também deixe um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais!